Eu postei aqui na aba comunidade do meu canal um vídeo que é uma dramatização da Rede Globo chamado O Santo que não acreditava em Deus. Essa obra é antiga, eu via quando eu era novo essa obra na Rede Globo e é claro que muita gente não entendeu o sentido da obra, né? Teve um rapaz que veio falar até de igreja católica, que não tem nada a ver com a obra, né? Na verdade essa obra é uma obra literária de João Baldo Ribeiro, um escritor brasileiro e eu acho essa obra genial. Tudo bem que a dramatização nem sempre é fiel ao livro, né? Mas a mensagem que o autor quer transmitir é a mesma. O que ele quer transmitir é que uma pessoa para ser boa, ela não precisa literalmente ser crédula, crente nem religiosa. É isso que ele quer transmitir na obra dele. Que na obra dele Deus em pessoa vem na terra chamar um homem, acho que é Quincas o nome dele, Quincas das Mulas, chamar esse homem para ser um santo. Só que esse homem que Deus quer chamar para ser santo, ele não acredita em Deus, ele é um ateu. Então o que o autor quer mostrar é que para você ser uma pessoa boa, até considerado um santo, você não precisa ser uma pessoa religiosa e nem crente. Então a obra é fantástica, é divertida, a dramatização da Globo é excelente. Tem até uma cena que me chama a atenção, que é quando ele convida esse Deus para ir lá numa casa de uma tal de Adalberta, só que essa Adalberta é uma prostituta, é uma mulher da vida, né? E Deus prontamente aceitava, vamos lá, comer um sarapatel. Aí o amigo dele que estava ajudando ele, fala para ele, olha, essa Adalberta aí é mulher da vida, tal, não sei o que. Aí eu falei, ela tem medo de mulher? A Adalberta? Ele vai lá, toma umas cachaças, come um sarapatel, brinca lá com eles, imita alguns animais, se diverte com as pessoas, entendeu? É o tipo de Deus que eu acho que se existe, eu acreditaria. Um Deus mais normal, mais humano. E é engraçado, né, que essa moralidade, como eu já falei aqui no vídeo, né, a moral varia de acordo com a época, tempo e espaço. Então as pessoas, elas acham que a moralidade, ela é condicionada à religião ou ao livro sagrado. Sendo que, na verdade, se existisse um Deus, ele seria mais ou menos assim, um Deus amoralista. Porque Deus conhece todas as suas criaturas, ele sabe de todo o planeta, ele sabe que uma pessoa não deve ser julgada por uma prática ou outra. Como, por exemplo, beber cachaça. Nessa obra, Deus bebe, sim, uma cachaça lá com eles e se diverte. E aí, enquanto que a gente vê que no meio religioso, a moral deles é condicionada a coisas bobas, né, geralmente a sexualidade e valores morais da época que eles vivem. Por exemplo, Malafaia. O Malafaia vive chamando o Lua de cachaçeira, né? Aquele cachaçeiro, eu não entendo nada de cachaça! Sendo que vários personagens que o Malafaia acredita que existem na Bíblia dele, também foram cachaçeiros. Olha, por exemplo, Noé. Noé tomou um pó, ficou peladão e ficou bebinho lá na tenda dele. Ah, Deus não existe. Foi toda invenção da minha cabeça. Olha o próprio Jesus, que segundo a Bíblia era comilão e beberrão. Imagina Jesus bêbado, se um pastor moralista como Malafaia pudesse voltar no tempo e encontrar Jesus. Ah, eu não confio nesses apóstolos, não. Só Judas. Judas é o cara. Então, estamos juntos, Judas. Porque está na Bíblia deles. Mas a moral cristã, ela é uma moral... Eu vou usar até um termo que os judeus podem não gostar, mas é uma moral farisaica, né? Aquela moral onde a pessoa tem que ser santa, correta e puritana e perfeitinha. Sendo que não condiz nem com os personagens da Bíblia. Se você pegar, por exemplo, o rei Davi, tem uma parte lá que ele manda trazer a arca, né? Acho que de Sidon, né? Se quem, Sidon, não lembra a cidade de cabeça. Ele manda trazer para Jerusalém. Aí o rei Davi tira a roupa, fica lá peladão dançando em frente à arca, tanto que a sua esposa amical acha aquela atitude vergonhosa. E Deus não achou nada demais. Vocês já notaram, por exemplo, que os evangélicos, eles odeiam piada? Eles falam que o humor é coisa do diabo, não sei o quê. Com Deus não se brinca, amadinho. Quando você faz alguma brincadeirinha, que nem eu faço aqui no canal do Jesunar, e eles ficam perdendo a vida, eles mal sabem que a Bíblia é cheia de piadas também. Por exemplo, a própria Sara, né? Quando ela escuta lá por trás da porta aqueles homens falando para o Abraão que ela ia ter um filho, ela deu risada. É por isso que o nome de Isaac, em hebraico, significa ele ri. Ou seja, Deus riu. Porque ela riu de Deus. O que Deus fez? Mandou um raio na cabeça dela? Não. Deus pegou e riu por último. Ele fez ela ficar grávida. E no final, o nome do menino acabou sendo ele riu. Ou seja, Deus riu. Um outro exemplo é esse da Mikau, né? Que ela achou aquela atitude de Davi vergonhosíssima, né? Para a época. E mesmo assim, Deus castigou ela. Em vez de castigar o rei Davi, ela acabou não tendo filhos. E dentre outros exemplos que tem na Bíblia, alguns estilos literários da Bíblia, para quem não sabe, eles são sentidos de zombaria, né? De sátira. Quando aquela sátira de Isaías 14, né? Que ele fala assim para o profeta. Lança essa sátira, né? Essa zombaria contra o rei de tiro. Ou seja, ali Deus está zombando de um homem. Deus está literalmente tirando um sarro da cara de alguém. E aí, você não era um fodão? Não era você que debilitava as nações? Cadê seu poder agora? Então, isso tem presente na Bíblia. Mas a moral humana, ela é muito distante da moral bíblica. A moral humana que eu falo é a moral das igrejas, tá pessoal? Que são literalmente falsos moralistas, né? Sendo que na verdade, eles se baseiam em coisas que eles acreditam. Acreditam, mas não numa realidade ou numa mente, vamos dizer assim, divina. Tanto é verdade que grandes personagens da humanidade também foram amoralistas, né? Eu costumo dizer que eu sou amoralista, né? Porque a moral, ela varia de acordo com o local e com a época que você trata. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Explicando sobre moral e por que a moral varia. E os personagens da humanidade também, eles viveram nas suas épocas, independente de valores morais ou de valores religiosos. Por exemplo, o próprio Isaac Newton, né? Que descobriu a gravidade, ele participou da independência americana. E quando ele foi convidado lá pra reunião, onde as 13 colônias iriam assinar em conjunto a declaração de independência, ele tava literalmente num bordel, né? Ele era famoso por ser um homem que era farreiro, né? Vamos dizer assim. Ele gostava da vida, de mulheres, das casas de Adalberta. Outro exemplo também é o próprio Winston Churchill, né? O Winston Churchill era um bom vivão. O Winston Churchill tem até uma história engraçada, né? Que ele foi condecorar lá os marinheiros oficiais do exército, sei lá. Os militares da época, né? Que tinha um militar que não gostava dele, né? Aí o militar pegou e deu uma indireta pra ele no discurso. Falou, eu não bebo, eu não fumo e sou um herói nacional. Não prevarico e sou um herói nacional. O Winston Churchill virou com um amigo dele e falou, eu bebo, fumo, prevarico e sou o chefe dele. Como que quer dizer? Que me importa isso? Ou seja, a moral do Winston Churchill era transcendente. Não era presa a dogmas religiosos ou esses valores de religiosos da sua época. E é isso que essa obra do João Baldo Ribeiro quer mostrar. Porque você, se é uma pessoa boa, uma pessoa ética, decente, você não tem que ser preso a esses valores. E o último exemplo que eu quero dar pra vocês é um canal do Bruno Sartelli. Acho que é assim o nome dele. É um cara que fica zoando aí com os direitistas no YouTube. Ontem ele fez uma vez um vídeo onde ele mostrou alguns personagens gays que mudaram a humanidade. Inclusive um deles que me chama a atenção é o Alan Toney. Alan Toney foi praticamente o inventor do computador. Ele fez um protótipo durante a Segunda Guerra Mundial. Esse protótipo é uma máquina, seria o primeiro computador realmente da humanidade pra decifrar códigos nazistas. Graças a esse protótipo é que nós temos um computador moderno hoje em dia e até os celulares. E ele também foi punido por ser homossexual. Olha que coisa até patética, né? Ele ajudou a encurtar a guerra em seis anos, mas ele foi condenado depois porque descobriram que ele era homossexual. Ou seja, a moral, ela varia de acordo com a época. Então se fosse naquela época, se dependesse desses religiosos, nós não teríamos nenhum computador hoje, não teria esse canal no YouTube hoje. Eu não estaria fazendo um vídeo usando um celular, nada mais é do que uma evolução dessas matas. Não teria nada disso hoje, se a gente fosse depender da moral, da Bíblia ou da moral religiosa. Porque a moral religiosa, ela gera realmente um retrocesso na humanidade. Ela persegue e oprime as pessoas. Enquanto que as pessoas que realmente são boas e éticas, elas estão muito além desse conceito de moral religioso imposto pelas igrejas. Eu costumo dizer, só pra finalizar o vídeo, que a moral evangélica de hoje em dia, principalmente a evangélica, ela se resume a ser gay ou hétero, né? Se uma pessoa, por exemplo, é hétero, que nem a Fordelis, que matou o marido, que já foi filho e genro dela, mesmo assim ela fazia cultos lotados. Mesmo depois de ter sido acusada e com provas de que ela tinha matado o marido. Ela fazia cultos lotados de pessoas. Imagina se a Fordelis, em vez de ter cometido um assassinato, se ela tivesse arrumado uma namorada. Vocês acham que ela faria um culto lotado? Então, a moral religiosa, como eles falavam, alguns até chamam de moral subjetiva, nada mais é do que uma moral retrógrada. Não é nem uma definição bem de moral, né? É uma moral, como é que eu vou dizer, uma moral doentia. Sendo que, na verdade, a verdadeira moral, ela seria a ética. Uma coisa que transcende época, religião, tempo e espaço. Tá bom? Então, só uma reflexão aí. Quem gostou, dá um like no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade no canal. Obrigado é por terem assistido. Paz a todos.